MULAS 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 NO CAP DRIP DA CARI Tô com vista pra C Botala na minha CARI Ela pensa que eu sou Diddy Pretty rich com Bugatti Se saiu com minha mão changing Timo bozo ta pescari Pô no teu tempo pra ti Uh 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 Tuto ni que grana snitch Uh 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 Tem fingido tipo stitch Uh 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 Que cursa ta chura o bitch MULAS 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 SILVAS Tô na Zimbo tower, pussy com power Ela quer tomar shower, mas eu não vejo a power Ela quer flower, bitch to me, ela disse que também com power Ok, cartão não tem limite, no kissy Ok, deixo a pussy liri, no kissy Ok, let's come, não curto o dente no brush Stop, why Porsche, tipo a rush? Numa semana, 3 meeting no bank, conversa do top a the push We living like that, tô ninguém burro, vai pensar que é flex Short excited, na Dolce Cabana, ela swipe afundada com a America Express Tô na Ciri, niga um drip e vê Dior no Bibi Querem Coachella na casa do Diddy Tua baby tá tensa, ligou pro Daiquiri Minha carteira é da Gucci, cartões são do milenio Porque sou cliente VIP Não adianta brincar com a minha tropa Se chega perto vão te fazer o Biclique Bruno traz a nível de tá do meu lado Porsche branco e eu lá dentro relaxado Numa praja tenta vir seguir a Wii Tanto drip, diga vamo refogado Bitch é só o meu hit, ela quer fuder na Wii Espera que meto de quadro Ela gosta assim, sim Baby chupa ti, olha olhando pra mim Pussy power, nem como no chão, da mulher chama ou não fala Comigo eu não te conheço, bateste de frente, saís de ileso Saúde pra tropa todos os dias, rezo Batemos na Ciri, batemos no gueto Em volta da quente, só vem sucesso Estamos sempre a speed, nós estamos no prego Quando lançamos ficamos de preto, entrego minha vaca já montou a rir Eu não pipoca humilho, não sigas os passos que eu trilho Eu já sei fazer filha, to bem nos teus olhos, me chamem de cílio E sabe se tem power, tua pera sem nil Tato a sair do bang, com mais problemas na minha bang Mas já tá tudo controlado, não quero respect Quero mais dinheiro no bang, eu levo num carro blindado We living like that, 3 anos sem bebê moe I'm na even sipping, I'm barely sleeping Atraio sem bitches porque eu tô a go digging Fuck what you feeling, sky is the limit Eu cago na lua de boa, vou ser sempre a mesma pessoa Por baixo da minha careca tem uma fucking coroa Não me chamem de nova escola, bitch